As roupas do Leandro, olha, precisa sim colocar de molho, pessoal Bom dia, pessoal, acabei de levantar, minha lavanderia se encontra assim Aqui em cima da máquina tem esse sapato que eu lavei ontem à noite, tenho que guardar eles Na verdade, vou colocar ele no som um pouquinho E aqui, pessoal, é uma roupa de molho do Leandro, que eu coloquei de molho ontem à noite Porque, olha pra vocês verem, ó, aqui não tá mais sujo não, mas vocês não estão entendendo O tanto que o colarim, no caso, o lugar do pescoço, o braço tá sujando demais, não O Leandro mudou de serviço, daí a roupa dele está sujando bem mais E só colocar no tanquinho pra bater não tá resolvendo Daí eu falei assim, sabe de uma coisa? Eu vou passar a roupa do Leandro de molho, no caso, no dia anterior que eu for lavar a roupa E depois eu só coloco no tanquinho pra bater, pra não precisar ficar esfregando Porque eu não sou adepta, pessoal, a ficar esfregando roupa com escova, na mão, nada não Então eu coloquei água, sabão em pó e deixei de molho Aqui estão os panos de prato que eu coloquei de molho também Só que esses panos de prato aqui, pessoal, eu coloquei um pouco de água sanitária Por que que eu coloquei água sanitária? Porque esses panos de prato, meu, tem umas manchinhas assim, ó Tá vendo? Eu tinha uma faca aqui em casa, que ela tava enferrujada E na hora que eu ia secar ela, quando eu percebi, eu já tinha secado ela No caso, eu lavava ela E depois vinha com pano de prato e ficou enferrujado, tá vendo? Mas não saiu Mas eu quis colocar água sanitária também No caso, foi bem pouquinho mesmo Porque os panos de prato, pessoal, ficam bem mais limpos mesmo Não adianta Já testei bicarbonato de sódio, água oxigenada E não resolve E a água sanitária, pessoal, eu coloquei só um pouquinho Não dá pra falar pra vocês a medida Porque eu coloquei só um pouquinho Eu não coloco um copo cheio de água sanitária Porque, como eu tô grávida E mesmo se eu não estivesse O cheiro da água sanitária é muito forte Então eu coloquei só um pouquinho Coloquei sabão em pó Aqui não tá parecendo que tá com sabão em pó Eu coloquei esse pano de prato ontem À noite, umas meia-noite, a hora que eu fui dormir E daí não tava mostrando muito a espuma do sabão em pó, não Mas ficou de molho E eu coloquei água quente Sabão em pó E um pouquinho de água sanitária Só um pouquinho mesmo, sabe? Só pra falar que tem água sanitária Porque a água sanitária, pessoal, não adianta Não adianta, pessoal A água sanitária é coisa das nossas mães Das nossas avós Ela limpa muito mais do que bicarbonato Do que água oxigenada, essas coisas E óbvio que eu não vou ficar fazendo isso todas as vezes Vou fazer isso a cada... Aqui em casa eu lavo pano de prato Por exemplo, essa semana eu lavei pano de prato Semana que vem eu não lavo Então eu deixo juntar Então de 15, 15 dias eu vou colocar um pouquinho de água sanitária Porque fica bem mais limpo mesmo Não adianta E não precisa de muito esforço, né? E aqui estão as roupas que eu tenho que separar agora Então agora eu vou tirar essa roupa aqui de dentro Vou separar elas Vou pegar os panos de prato e colocar aqui Porque os panos de prato eu lavo primeiro E hoje, pessoal, eu não vou lavar toalha nem lençol Porque como eu tô lavando pano de prato Eu escolho ou lavo pano de prato Ou toalha ou meia E as meias também pouquinhas Então eu não vou lavar elas também, não Então eu vou lavar essas roupas aqui E eu tenho que terminar essas roupas, pessoal Até no máximo mês de 40 Porque ainda o Leandro tem que ir pro serviço Com aquele uniforme que tá ali de molho Separei as roupas aqui, pessoal E eu decidi Vou lavar as toalhas hoje Por quê? Essas roupas aqui, ó Eu vou bater junto Aquelas ali Que é roupa íntima Roupa minha Tá vendo? É roupa molinha Eu vou bater junto Com as toalhas E aquele uniforme do Leandro Eu vou bater aqui Então a roupa dele Eu vou bater junto, né? Que é uniforme Blusa, essas coisas E as toalhas Com um lençol Eu vou bater junto Com essas peças íntimas E com aquelas roupinhas minhas ali Que é mais limpas No caso eu coloco elas Pra bater primeiro E depois eu venho com elas Porque as toalhas Eu gosto de bater bem mais Lembrando que as toalhas Lençol Eu tô gostando de enxaguar na maca Mas eu vou mostrar pra vocês Como que eu faço Esse enxago e delas Vou pegar um pouquinho De sabão em pó Lembrando que eu coloco O sabão em pó aqui Bato esses pães de prato E depois eu coloco Esses pães de prato Aqui dentro do tanque Enxago E vou botar na água pra cá Pra então bater essas toalhas Então a primeira água Nunca já é fora Porque eu sempre lavo Algumas coisas Que é bem mais limpa E aqui em casa pessoal Sempre tem sabão ralado O último que tava ralado aqui Era aquele da IP azul Só que ele acabou E eu comprei aquele ali Porque aquele azul Se eu não me lembro Tá 19 reais 5 quadros Daí eu comprei aquele ali Pra fazer acho que 16 Alguma coisa assim Depois eu vou pedir pro Leandro Ralar ele pra mim Mas não vai dar pra ralar hoje Mas na próxima lavagem Eu vou pintando Coloco o sabão em pó Com um pouquinho De sabão ralado E agora eu vou aproveitar Que os pães de prato Estão batendo ali Eu vou escovar os dentes Vou pincar cabelo E vou levar minhas meninas No banheiro E depois vou fazer um pão Pra mim e pro Leandro Comer também E depois ou Obrigado Tchau. Tchau. Coloquei as toalhas pra bater aqui e como vocês podem perceber, pessoal, eu não precisei colocar sabão em pó. Por isso que eu gosto de usar o tanquinho, porque na primeira lavagem eu tiro as roupas e enxago aqui no tanque. Hoje foi os pães de prato, mas eu vou enxaguar ele mais uma vez, só tirei o excesso mesmo de sabão e daí eu não desperdiço nada. Então tá batendo as toalhas aqui, depois eu vou colocar aquelas ali pra bater, pra bater a segunda remessa junto com o uniforme do Leandro. E agora eu vou comer o pão que eu coloquei na assadeira pra assar, que eu tomei banho, levei as meninas no banheiro, escovei os dentes. E tempo é precioso, né, pessoal? Enquanto tá batendo aqui eu vou fazendo outra coisa. E tempo é precioso, né, pessoal? Coloquei as roupas aqui, só faltam esses dois vestidos meus, vou colocar eles só no finalzinho mesmo. Ele tem uma malha bem levezinha, então eu não gosto de colocar pra bater muito. E eles são novos também, então eu vou colocar só um pouquinho mesmo. Vou colocar essa bolsa também pra bater. E como eu havia falado pra vocês, depois eu vou colocar essas daqui. Pra bater junto com os uniformes do Leandro. E tá batendo super bem. E eu precisei colocar um pouquinho de sabão em pó, né, porque eu coloquei mais roupas. Mas mesmo assim, nem se compara com o gasto que tem numa máquina de sabão em pó, pessoal. Eu fico de cara, eu fico horrorizada, na verdade, o tanto que uma máquina gasta sabão em pó. Óbvio que ela facilita a vida de todo mundo, não vem com essa que ela não facilita. Só que eu acho que todo mundo deveria lavar roupa sim, na minha opinião. Lava no tanquinho, no caso pode até enxaguar no tanquinho mesmo. E coloca na máquina pra centrifugar. Não tudo na máquina, sabe? Porque muita gente tá vivendo a vida trabalhando pra pagar sabão em pó, amaciante, essas coisas. Porque tá muito caro. Esses dias mesmo que eu fui num supermercado, eu vi um daumine. Se eu não me engano, o daumine tava 40 reais. Eu falei, meu Deus, 40 reais em um amaciante? Eu nunca usei o daumine. Eu uso no máximo um rumbiju, pessoal. Comfort também, de vez em quando, quando ele tá na promoção, eu compro. Mas nesse momento, eu não teria coragem de comprar um daumine. Sem brincadeira, eu acho muito caro. E minha sopa, pessoal, não sei se é porque eu lavo no tanquinho, ou ela fica bem cheirosa. O sabão, eu gosto de usar de qualidade, que é o homo. Só que um sabão aqui em casa, aquela caixinha do sabão em pó que vem 1,6 kg mais ou menos, aqui em casa dura 2 a 3 meses mais ou menos. Agora vai durar menos porque eu tô lavando roupa com mais frequência. Porque o Leandro tá sujando bem mais roupas. Em vez de eu lavar roupa uma vez na semana, eu tô lavando duas vezes na semana, de 4 em 4 dias, essas coisas. Antes eu demorava até 15 dias sem lavar roupa. Então agora eu vou gastar mais um pouquinho. Mas mesmo assim, no mínimo, 2 meses aqui em casa, uma caixinha de sabão em pó dá aqui em casa. Na máquina, pessoal, eu vejo minha mãe, tem vezes que ela compra sabão em pó toda semana. Eu fico de cara, sem brincadeira, eu fico horrorizada. E olha pra vocês verem. Eu nem enxaguei direito os panos de prato, olha. Limpinho. Óbvio também que meus panos de prato, pessoal, não são aqueles panos de prato encardidos, que tem muitos anos sem lavar, sabe? Os meus panos de prato, eu tenho um cuidado especial com eles. Mas o cuidado que eu falo com vocês é lavar no tanquinho. Por exemplo, se eu sequei as louças aqui em casa, eu passei na bancada, alguma coisa assim que tá molhada, eu venho e enxago ele na torneira, deixo ele secar e no dia que eu for lavar a roupa, eu lavo normalmente. Coloco no tanquinho, enxago na mão, coloco amaciante. Tem vezes que eu nem coloco amaciante e estendo, só isso. Esse é o cuidado que eu tenho com eles. Coloquei as toalhas aqui e o lençol. E agora eu vou fazer uma centrifugação pra tirar o excesso de sabão. Vai cair água aqui e olha aqui pra vocês verem a cor que estava, e no caso está ainda, as roupas do Leandro. Olha, precisa sim colocar de molho, pessoal. Aí eu tô colocando essa água aqui dentro, pra não desperdiçar nada. E vai cair água com sabão aqui também. E eu vou colocar dentro do tanquinho. Se precisar, eu coloco mais um pouquinho de sabão em pó. E aqui já saiu todas as roupas aqui do chão. Essas daqui eu enxago na mão mesmo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Parou a centrifugação aqui pessoal, primeiro eu vou tirar aqui da tomada, tirei, como vocês podem ver não tem nada acoplado, porque eu não uso a máquina para fazer outro tipo de lavagem, eu faço desse jeito aqui, na verdade eu passei a lavar essas claras, acho que tem uns dois meses desse jeito e eu estou gostando bastante. E aqui pessoal, tem gente que coloca duas águas, eu vou colocar só uma porque eu acho que não tem necessidade de colocar duas, então eu bati no tanquinho, coloquei aqui para tirar o excesso de sabão, o excesso de sabão caiu aqui, daí eu coloquei aqui no tanquinho para bater a sopa do Leandro e agora eu vou colocar uma água limpa, nessa água eu vou colocar um pouquinho de vinagre, eu estou usando o vinagre no lugar do amaciante e eu estou sentindo uma diferença enorme na hora de enxugar, sabe quando a gente sai do banheiro e a gente enxuga? A toalha fica boa demais, então agora eu estou usando o vinagre no lugar do amaciante, no caso nas toalhas, eu uso mais ou menos uns 200ml e aqui pessoal, eu vou colocar, na verdade já está no nível 3, só que eu não deixo chegar no nível 3 não, porque quando eu vejo que está bom, eu já desligo a água e eu coloco aqui ó, nessa função aqui ó, suja, tanto faz, eu deixo fazer duas vezes aquele movimento que a máquina faz e daí eu já coloco para centrifugar de novo, eu não deixo fazer o processo todo não, porque no caso as toalhas já estão limpas, é só para enxugar mesmo e a água que sair daqui eu vou usar para enxugar essas roupas aqui ó, então eu vou dar logo porque tem que terminar junto e depois eu vou deixar essas roupas aqui em mais um pouquinho de molho E aí E aí Uau! Se inscreva. 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 SignEric. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. no sol, o cheiro é bem melhor. E aqui estão minhas roupas, os uniformes do Leandro, limpou tudinho, pessoal, colarinha, parte do pulso, então tem sim que deixar de molho, primeira vez que eu fiz isso, mas provavelmente eu vou ficar fazendo direto, porque só bater no tanquinho e usando sabão não tá limpando. E os meus panos de prato, as manchinhas, não vai dar pra mostrar pra vocês agora? Mas as manchinhas que eu havia falado pra vocês de ferrugem não limpou, mas mesmo assim, eu gostei de colocar água sanitária e um pouquinho só também como eu falei pra vocês no começo do vídeo, eu gostei. Eu acho que de acordo com o que eu for lavando, vai sair na manchinha, mas eu não vou lavar de novo agora nesse momento não, porque eu não sou dessas. Pessoal, eu tenho um capricho em lavar minhas roupas, mas eu não tenho paciência, por exemplo, eu lavei uma roupa e ela ficou suja, eu vou lá e lavo de novo. Não, eu uso aquela roupa e na próxima vez eu faço uma lavagem mais caprichada, mas eu não pego a roupa por exemplo, tá suja, eu vou lá e coloco no tanquinho de novo pra lavar, eu não faço isso. Tem pessoas que fazem e tudo bem também, eu não faço isso. E aqui está esse lençol que eu havia lavado, lavei as toalhas também, ó, as blusas do Leandro. É bom demais ver tudo estendido, organizado. Mais tarde, lá pra umas 5 horas, eu venho aqui e recolho essas roupas. E olha o tanto de pano de prato. Olha isso. Eu acho que tinha uns 15 dias que eu não lavava pano de prato. Olha, tudo limpinho. Essa blusa do Leandro eu não ia lavar, não. Só que tinha pouca roupa, eu falei, ah, eu vou bater ela também. Então, lavei essa blusa de frio do Leandro também. E essas roupas vão ficar secando aqui até mais tarde. E eu já vou finalizar esse vídeo aqui com vocês. Comentem aqui embaixo como que vocês lavam a roupa aí na casa de vocês. Se vocês têm tanquinho, se vocês têm máquina, se vocês preferem o tanquinho. Mas mesmo usando o tanquinho, às vezes você tem que deixar uma roupa de molho. Aqui em casa eu estou tendo que deixar as roupas do Leandro de molho. No caso, o uniforme dele. Porque está sujando bastante. Então, eu coloco de molho no dia anterior. E no outro dia eu bato no tanquinho. Não precisa esfregar nada na mão. Porque, como eu falei pra vocês, eu não sou adepta a ficar esfregando coisas na mão. Já tem sapato pra gente esfregar. Eu não vou ficar esfregando roupa, não. Mas respeito quem esfrega também. Mas eu acho que desse jeito fica limpinha. Não tem necessidade aqui em casa de fazer isso, não. Então, comenta aqui como que vocês lavam a roupa aí na casa de vocês. Já vou pedir pra vocês, se você gostou do vídeo, deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, porque toda vez que eu soltar vídeo, vocês vão ser notificados. Fiquem todos com Deus e até mais!